Música Boa noite, amiguinhos e amiguinhos! Hoje a gente vai ter uma receita especial. Vamos ter uma bananinha, mamão e um pouquinho de milho. Você deve estar se perguntando, o que você vai fazer hoje, Matheus? Vocês vão ver agora. Bem, para começar, vamos começar aqui cortando a banana, né? Então, vocês devem estar se perguntando, por que a gente vai cortar com essa casca? Gente, essa casca é muito importante. Já já eu digo por quê. Vamos lá, vamos cortando aqui. Como é que vocês estão, gente? Essa pandemia está estressando todo mundo, eu estou tão estressado, estou meio cego, sabe? Ai, meu Deus! Ah, que dor! Se alguém aparecesse para me ajudar... O que aconteceu? Meu dedo. Posso ver seu dedo? Vamos fazer esse, pessoal. É... Daqui, daqui. É... Está apontado, de fato. É. Mas calma, não fique preocupado. Esse logo vai passar. Coloca um lado um pouquinho, coloca um curativo, vai dar certo, bom? E isso acontece, pessoal, porque nós temos fatores de coagulação no nosso organismo que prevenem que sangramentos como esse precisam por muito tempo, tá ligado? Pois é. E uma vitamina que a gente consumir na nossa alimentação, que é responsável por boa parte dessa coagulação, se chama vitamina K. Essa vitamina, pessoal, é muito importante para a síntese de fatores de coagulação, como o fator 2, 7, 9 e 10, que são produzidos no fígado, mas dependem da vitamina K para que sejam ativos e entrem em funcionamento. Sabia disso? Ah, e você pode se perguntar, onde que eu vou encontrar essa vitamina K? Pergunte para mim. Onde que a gente encontra a vitamina K? Ele perguntou. A gente pode encontrar essa vitamina em vegetais verdes, como a couve, como o brócolis, pode encontrar essa vitamina K em laticínios, então mantendo uma alimentação balanceada, você vai conseguir ter um suprimento adequado dessa vitamina. Sabia disso? Agora pergunta para mim, e se eu não tiver vitamina K? E se eu não tiver vitamina K? Ah, ótima pergunta. se você não tiver vitamina K no organismo, você vai ter um risco maior de sangramentos. E a gente não quer isso, não é verdade? Então, fique consciente, se alimente de forma adequada. Você tem mais alguma pergunta sobre vitamina K? Como você apareceu aqui? Eu estava aqui escondido te procurando. Ah, muito obrigado. Por nada. Tchau. 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 Tchau.